Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa série O Herói Lendário, estamos aqui com o link bolado Galera, deixe um like aqui pra apoiar a nossa série, é muito importante a ajuda de vocês Tão pouquinha gente que gosta de assistir a nossa série de O Herói Então eu queria o apoio da galerinha que realmente curte e quer ver O Herói todos os dias aqui no canal Deixe seu like e um comentário de apoio que eu leio tudo Obrigado pelos comentários do último vídeo, valeu mesmo Galera, vamos entrar aqui nesse portal que abriu Porque nós conseguimos reunir aqui os três servos pra nos levar pra cima, cara Isso aqui, pra quem não sabe, é o Templo dos Deuses E nós estamos seguindo o desafio dos deuses, cara Tá, eu tô vendo duas sentinelas e dois carinhas Eu vou pegar esse carinha aqui, porque de certeza eu vou ter que colocar ele em algum lugar Se a gente passar aqui pelo meio e sentinela ver a gente, eu acho que não Exato, só pra gente colocar, só pra gente ir ali pro degrau Ah, o barulho que tá fazendo é disso aqui Eu pensei que fosse de sentinela Tá, a primeira parte não é nada de tão difícil, tão desafiador Vou até passar pelo outro lado agora, porque eu sou bolado Ó, beleza Esse choque aqui, pra quem não sabe, é de 5 mil volts Beleza, chave do mestrão, por favor Chave do mestrão Esse baú geralmente é a chave do mestrão Beleza, a grande chave Boa, boa E agora como é que eu faço Ih, caraca Os caras viraram cocodilho, galera Temos que matar eles Temos que matar eles, eles tem uma ruela Nas costas deles, não sei se vocês estão vendo ali, ó Temos que acertar aquilo Caraca, mano Beleza, quebramos de um Olha, ele vai explodir Temos que quebrar do outro agora só Não vai explodir não, mano Ah, não vai explodir não Beleza, agora que ele explode Bate no outro, bate no teu irmão Deixou alguma coisa pra nós Beleza Caraca, esses caras são chatos Eles não são difíceis, eles são chatos mesmo Beleza Sai de perto de mim Sai de perto de mim Maldito Nenhum coraçãozinho Só uma rupa dourada mesmo Rupa verde ainda por cima Que me jinguice Vamos por aqui agora Abre a porta, maldito Beleza Bom, esse é o caminho pro chefão Vocês já viram que tem um urubu ali em cima, galera Ó, já tá vindo pra falar com a gente Essas coisinhas aqui É fácil de passar Vem cá urubu Ai caraca Dois tiros na cabeça Pra ficar esperto Mole, mole Temos que chegar perto Esperar ele criar A forma Depois que ele criar a fórmula A gente dá um tiro Na cabeça Não sei se a gente vai ter Não sei se a gente vai ter Caraca, mano Ah, aquela ali é diferente É vermelhinha Beleza Não dá tempo da gente matar Sai daí, Viviano Pego mesmo Maldito Não vem não, urubu Não vem não Tiro na cara ainda Agora que eu vejo aí Robin Hood, mano Conseguimos mais uma Pena dourada Vamos ter que levar lá Aquele carteiro Dá pra... Eita Caraca Corre, Venoninho Corre, Venoninho Ih, já chegamos no mestrão Já chegamos no mestrão Galera Eu acho que a gente Precisava de mais flechas Fadinha Não Eu tenho fadinha aqui Eu acho que eu tenho Nós temos duas fadinhas ali Ou seja Se a gente morrer, galera A fadinha Vai nos ressuscitar Vamos entrar aqui no mestrão E vamos ver de qual é Do tamanho do deus Que vai nos enfrentar Eu acho que é o deus da mão Galera Eu acho que é o mãozão Ó É o mãozão mesmo É o mãozão mesmo Eu tenho uma memória de elefante, mano Eu tenho uma memória de elefante, cara Parabéns Poucos chegaram até aqui Você é o escolhido dos deuses Eu sou, cara Agora será submetido A prova final Qual é a prova final, mano? Ó, a mãozinha Beleza Temos que dar flechada naquele olho, galera Temos que dar flechada nos olhos Que elas vão abaixar Porque essas mãos Elas tentam nos esmagar Estão ligados? Beleza Beleza Vai ser fácil Vai ser fácil Beleza Beleza Agora no olho dele Beleza Agora no outro olho Cuidado com esse choque Que ele taca, galera Ele taca essa bomba de fogo E se a gente cair aqui Esse chão dá choque, ó Esse chão dá choque Muito cuidado Caraca Corre, Venom Corre, Venom Desvia Beleza Ai, galera Temos que colocar uma bomba Caraca Caraca Temos que jogar uma bomba Dentro da boca dele Ah Ainda tivemos tempo Ainda tivemos tempo Beleza Eu não sei se a gente vai ter flecha suficiente Porque eu tô gastando flecha pra caramba Ai, obrigado Obrigado Por ter saído uma flecha Do teu focinho Ai Caraca Quase que pega na gente Beleza Não, 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 Venom Ele protege o olho dele com a mão, mano Ele protege o olhinho dele com a mão Tá ligado Beleza Eu tenho flechas Caraca A gente tem um certo tempo Pra acertar o olho dele, é isso? Por que ele não tá acertando, mano? Maldito Corre, Venoninho Eu não tenho flechas, galera Sempre que ele cospe a flecha A mão dele acorda de novo Isso é um problema Isso é um problema Isso é um problema Beleza Ai, caraca Caraca, pulei dentro do choque, mano Pulei dentro do choque Volta, Venom Volta Deus apelão Deus apelão Cara, não pode ser Ele é muito roubado, velho Ele é muito roubado Muito roubado Beleza Beleza Duas burduadas Ai, caraca Beleza Nossa, ele é muito porco, velho A flecha que a gente usa Sai de dentro do focinho do cara, mano Eita Ai, caraca Vaza Vaza, vaza, Venom Vaza, Venom Vaza, Venom Beleza Uh Passou de fininho Passou de fininho Beleza Ele tá bondoso Tá nos dando flecha Atrás de flecha Galera Vai, Baby Lease Vai, Baby Lease Vai, Baby Lease Caraca, eu queria onde enviar Agora ferrou Sobe, Venom Ai, caraca Não me acerta Por favor Obrigado Deixa eu ver Deixa eu te ver, mano Ai, eu preciso de flechas É a última vez, galera Beleza Não, mano Não, Venom Caraca, mano Morremos 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 Ai Vaza, Venom Beleza 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 Uh Conseguimos o desafio Ha, ha, ha O caminho está aberto Me dá um coração aí Ó, você escolhido dos deuses O que acontecer de agora em diante É o destino que você traçou Seja cauteloso Eu sou cauteloso, mano Eu sou o Venom Extreme O matador de deuses Ha, ha, ha Me dá uma coisa boa aí Ó Uma peça do coração pelo menos Inteiro, mano Olha o Link todo feliz Ha, ha, ha Focinho de porco Toda hora saindo uma melequinha Beleza Se saísse pelo nariz Eu não ia pegar o coração, não Se esse coração saísse pelo nariz dele Eu não ia pegar, não, mano Seja o coração Eu não vou ficar agora Boa Boa Boa, moleque Boa, menininho Vamos ver como é que a gente sai daqui agora Porque a gente está no topão, galera A gente está no topão Do castelo Será que a gente toca o sino? O sino de Belém? Ali, ó Temos ali o sino Sim, eu acho que a gente vai tocar o sino Vamos jogar a nossa garra ali Para a gente poder sair daqui Porque não tem como a gente sair daqui Porque é tudo, ó Tudo castelo Tudo, tudo, tudo castelo Mas temos aqui o sino Que a gente pode Podemos nos pendurar com a garra Exatamente E vai fazer o badalado sino, hein Vamos mirar num buraco daquele Máscara vermelha já sabe que a gente conquistou, mano Máscara vermelha já sabe que a gente conseguiu tocar o sino E nós somos os maiores, cara Nós somos realmente o herói lendário Agora nós somos o herói lendário Porque fomos reconhecidos pelos deuses, galera Vamos nascer aqui Cadê o Máscara Vermelha? Ó Ó O que vai vindo aí? Eu quero um escudo agora Bom trabalho, Venom Tudo indica que Deus Que os deuses reconheceram ele como herói Boa Seu caminho não termina aqui O círculo de luz que você vê em frente Leva ao mundo Onde terá que superar sua verdadeira tarefa Toda hora que você vai superar sua verdadeira tarefa Estrela preparado, Venom? Sempre Ah, moleque Agora nós vamos para outro mundo, cara O mundo a gente tem que superar nossa verdadeira tarefa Nós vamos para os fins do oceano, galera O mundo subaquático Que nós vamos enfrentar agora, hein Ó Ó o Link descendo igual um cocô de linho Igual uma raposinha Ih, eu estou ficando sem ar Vou morrer afogado, Máscara Vermelha Vou morrer afogado Me dá uma máscara de ar e um tubo de oxigênio, mano Não? Beleza Se dissipou a água Eu estou tranquilo, respirando debaixo d'água mesmo? Olha a Triforce, galera Olha a Triforce submersa Pelo menos uma estátua da Triforce, né O castelo de Hilary, galera O castelo de Hilary, galera Meu Deus, que nostalgia Nostalgia é mais de 8 mil O castelo de Hilary, galera Por que está preto e branco? Está nas lembranças do Link, será? Esse castelo é muito fera, galera É muito fera Será que nós vamos andar por ele? Ih, nós vamos andar por ele Quer saber que lugar é este? Eu sei onde é É o castelo de Hilary Mas não há tempo para explicações Se conseguir derrotar Ganon Com o tesouro que guarda este castelo Imediatamente saberá de tudo Confie em minhas palavras E entre já no castelo Cadê, André? Certo, galera Estamos aqui num castelo preto e branco Com aquele cenário maravilhoso ali atrás Da gente A gente só vai conseguir entrar nele Quando a gente derrotar o Ganon Aqui nesse castelo de Hilary, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Deixe aquele like grandão Poderosão Fortão Eu agradeço demais, galera Eu ajudo todos vocês Obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem